Eu tive o prazer imenso de conhecer a administradora Gilda Nunes nos idos de 1987, em que eu era representante sindical na Companhia de Electricidade do Estado do Rio de Janeiro, representando o Sindicato dos Administradores. Daquele momento, ao conhecê-la na sede do C.R.A., ela falava do sonho da Casa do Administrador, que eu pude ver realizar logo no começo da década de 90, quando o prédio que ela idealizou e construiu, mesmo contra as medidas econômicas tomadas pelo presidente eleito em 1990, trouxe para nós aquela realidade. No primeiro andar do novo prédio, tinha um espaço chamado Sindicato dos Administradores, componentes da Casa do Administrador. Importante para mim também é destacar que a minha vida como administrador tem um aprendizado em pequenas coisas que eu via na Gilda e que traziam para mim a certeza de que ela estava certa, de que eu deveria seguir aquele exemplo. Um, eram as planilhas e as anotações que ela tinha do dia a dia e que, na verdade, faziam com que ela projetasse sempre o futuro. Eu tenho esse hábito até hoje e hoje lembrei muito disso. A outra é uma história interessante de uma viagem feita por mim, em que ela participou com o Wagner Siqueira e, no final dos anos 80, em Manaus, no Amazonas, ela tinha um compromisso e já demonstrava sempre forte com a tarefa. Comprou uma televisão imensa e colocou eu e Wagner. Conselheiro, já naquela época, e o grande deputado, já naquela época, que o Rio de Janeiro tinha representando a nossa profissão para carregar pelas ruas de Manaus um peso imenso, uma televisão. E ela dizia assim, nós vamos chegar com essa televisão lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi que ela realmente tinha compromisso com a tarefa. Quando a televisão chegou no Rio de Janeiro, na casa dela, eu entendi que ali também era um grande exemplo para mim. A partir dali, eu tenho compromisso com a tarefa e o controle feito nas planilhas que convivi com ela, construindo na sede desse prédio novo.